O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso. Seja bem-vindo ao canal Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das discussões e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Brasileirão volta amanhã e temos quatro jogos bem bacana pra vocês apostarem aí, ganhar uma grana e, claro, também se divertir na 1xbet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, você pode ganhar bônus até de 1.200 reais no primeiro depósito e usando o cupom promocional com a palavra FUTEBOLASSE com o Temudo e o Senhor no final, eles dobram o seu primeiro depósito. E a dica dos jogos para amanhã são Atlético Paranaense e Corinthians, Fluminense e Bahia, jogo que nos interessa, bom dar uma secadinha, na verdade, os dois primeiros, Fortaleza e Atlético Mineiro e Cruzeiro e São Paulo são os jogos desse sábado. O Vasco joga na segunda-feira, tem rodada domingo, você pode estar fazendo as suas apostas lá na 1xbet, beleza? 1xbet, parceira do canal FUTEBOLASSO. Link tá aí no primeiro comentário fixado. Além de apostar e se divertir, vocês ajudam bastante aqui o meu trabalho, beleza? Dito isso, galera, vamos agora trazer duas notícias. E aí eu vou fazer aquela brincadeira antiga do eu tenho uma notícia boa e uma ruim. O que você quer primeiro? Já que você não tem como me responder ao vivo aqui e eu escolher aí pelo termômetro de vocês, vamos dar a boa primeiro para dar uma aliviada no coração e depois a gente dá uma pedrada aí para balancear? Então vamos lá. Notícia boa, informação do competentíssimo companheiro Venê Casagrande, jornalista muito sério, com grande credibilidade, quando o Venê noticia pulo de 10. Primeiro, antes até de eu trazer a notícia, eu quero dizer que o Medel é culhudo. E é esse tipo de jogador que a gente precisa nesse momento. O Gary Medel topou, tem essa barca furada que é o Vasco nesse momento e vai aí vestir a Cruz de Malta, tá? Graças a Deus, um jogador que eu queria muito que vince para o Vasco. Cara aí, porra, experiência internacional, bicampeão de Copa América aí, capitão da seleção chilena, jogador de clubes importantes. E é o tipo de jogador que a gente precisa e muito, vai dar uma segurança melhor para a nossa defesa. Vamos então à informação muito boa dada pelo companheiro Venê Casagrande, aspas aqui para o Venê. O Vasco está sem técnico e procura um substituto de Maurício Barbieri, demitido após a derrota para o Bahia, mas também busca contratações para o elenco. E nesta sexta-feira, encaminhou a chegada de um jogador. Trata-se do volante chileno Gary Medel. Volante chinelo que fica... Chinelo, ó. Chileno que fica livre no mercado após o dia 30, quando acaba o contrato com o Bolonha da Itália. Nos últimos dias, o jornalista Lucas Pedrosa do SBT Esporte Rio noticiou primeiro que o interesse do Vasco existia por Medel. A diretoria do Vasco, na figura de Paulo Brax, chegou a um acordo com o jogador e seus representantes nesta sexta-feira, em relação à base salarial, pagamento de luvas e tempo de contrato. Agora o acordo será colocado no papel para que tenha a assinatura das partes. André Cury, agente que participou das tratativas representando o Medel, confirmou à reportagem que o negócio está próximo e o atleta será do time vascaíno. Graças a Deus! Medel vai tirar alguns dias de férias e tem chegado ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco no início de julho, para iniciar os trabalhos no Clube Carioca. O contrato acertado entre as partes é válido até dezembro de 2024, ou seja, 18 meses ou um ano e meio. Com 35 anos, Medel tem passagens pela Universidade Católica, Boca Juniors, Sevilha, Inter de Milão, Besiktas e Bolonha. Ótimos clubes e sempre durante muito tempo aí, e na maioria dos clubes sendo até capitão. O volante faz parte da seleção chilena. Nos dois últimos amistosos, o experiente jogador foi titular, atuou por 90 minutos em ambas as partidas e também ostentou a faixa de capitão. Deseja boa sorte aí ao Gary Medel, boa contratação por parte do Vasco. E o mais importante, cara, cara de culhão, porque para topar o desafio que o Vasco se encontra, tem que querer muito e tem que ser muito sujeito homem. Porque a pressão está muito grande. E o Gary Medel tem um estilo de jogo muito similar ao Guianzu. Cara de chegada firme, bom primeiro passe, líder nato, é capitão na grande maioria das equipes por onde ele passa, cara vitorioso na carreira e também muito experiente. E é esse tipo de jogador que a gente precisa. Dieguinho, Medel atua de quê? Zagueiro pela direita numa linha de 13, até porque ele é um cara baixo, tem 1,71m, e primeiro volante. São as posições que ele atua. Se manter esse esquema do Barbieri fazendo um 3-5-2, um 3-4-3, ele pode ser esse zagueiro pela direita para dar a saída de bola e o primeiro combate para cobrir a subida do lateral, ou ser um primeiro volante para jogar o lado do Jair no 4-3-3. Tá bom? Então essa é a informação boa. E agora, eu falei para vocês no início do vídeo que tinha uma boa e uma ruim. Qual que vocês queriam primeiro? E a ruim é ruim mesmo, né? Não é pouco ruim, não. Deu M, né? Aquela situação lá da confusão e da briga em São Januário, que já era previsto, tá? Vou dividir em dois momentos. Primeiro, o Ministério Público pediu a interdição do Estado de São Januário, e logo depois, a Justiça acatou o pedido, e São Januário já está interditado. Vamos aí ao passo a passo. E olha, o juiz foi rapidinho para dar um pau aí e uma punição no Vasco. A matéria foi produzida pelo companheiro Tebaro Schmidt, do Globosport.com. Vamos a ela. O Ministério Público do Rio de Janeiro ingressou com uma ação nesta sexta-feira, solicitando a interdição de São Januário, estádio do Vasco, na quinta, depois da derrota para o Goiás, pela 11ª rodada do Brasileirão. Torcedores atiraram rojões, quebraram estruturas e entraram em confronto com a polícia. A solicitação foi encaminhada ao Juizado Especial do Torcedor e grandes eventos do Tribunal de Justiça. O promotor Rodrigo Terra, que assina a peça, pede para que seja suspensa a realização de eventos no estádio, até que o Vasco consiga comprovar a capacidade de oferecer segurança aos consumidores, ou seja, aos torcedores. Tem um trecho aqui da decisão, do pedido, aliás, não vou ler porque é meio extenso, e a matéria finaliza assim. Na peça, o Ministério Público argumenta que o estádio foi alvo de ação similar em 2017, após confusão no Clássico contra o Flamengo, e que também houve registros de confusão, por exemplo, na vitória do Vasco sobre o Criciúma pela Série B do ano passado. Foi aquele jogo que a Força Jovem voltou, teve aquela briga entre as organizadas em frente à barreira do Vasco. Lembra aquela confusão de que foi estendida uma faixa, que a organizada do Vasco não era bem-vinda na barreira? Aquele trole olhou todo, foi confusão do lado de fora, não foi dentro do estádio. Vocês lembram disso? Então, o que o pedido do desembargador fala é dessa situação, além daquela barbárie entre Vasco e Flamengo, que deu uma confusão danada, a gente perdeu o Clássico por 1x0. Zé Ricardo foi contratado depois, o Vasco saiu de próximo da zona de rebaixamento para conseguir uma vaga na Libertadores naquele ano. Além da interdição, o promotor solicita a condenação do Vasco por danos morais aos torcedores, com multa no valor mínimo de R$ 500 mil, ou seja, meio milhão, que seriam direcionados ao Fundo de Reconstituição de Bens Alesados. Esse foi o pedido aí do procurador, tá? Pouco depois, a Justiça, Pimba, acatou e São Januário já está interditado. O GE atualizou a situação e a matéria curtinha, e aqui eu encerro. A Justiça do Rio de Janeiro determinou na noite desta sexta-feira a interdição de São Januário e estádio no Vasco. Na quinta, depois da derrota para o Goiás, pela 11ª rodada do Brasileirão, torcedores atiraram rojões, quebraram as estruturas e entrando em confronto com a polícia. A decisão em caráter liminar do juiz Bruno Arthur Maza, do Juizado Especial do Torcedor de Grandes Eventos, acata um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. O estádio, a partir de agora, está proibido de receber qualquer evento até que o Vasco consiga comprovar a capacidade de oferecer segurança aos consumidores, ou seja, aos torcedores. No seu pedido, o Ministério Público argumentou que o estádio foi algo similar. Acabei de narrar isso para vocês aqui da confusão com o Flamengo em 2017 e a briga do lado de fora entre o Vasco e Criciúma, tá? E, enfim. Então, galera, essa é a situação. É em caráter liminar. Cabe recorrer. Se a decisão não for revertida, o Vasco vai ter que ver outro local para poder mandar o seu jogo segunda-feira contra o Cuiabá. Já que o estádio de São Januário, nesse momento, já encontra-se interditado, tá? E a punição que o Vasco sofreu preventiva até que exista um julgamento é 30 dias sem poder mandar a torcida tanto em casa como fora. Abrange esses jogos aqui, tá? Nessas partidas não tem torcida do Vasco. Vasco e Cuiabá segunda-feira. O clássico entre Vasco e Botafogo no domingo da semana que vem, dia 2 de julho. Vasco e Cruzeiro, né? Que vai ser no dia 8, 6 e meia. Vasco e América Mineira, esse jogo é fora. E depois seria em São Januário, Vasco e Atlético Paranaense. Esses cinco jogos, a princípio, o Vasco está proibido de receber seus torcedores. Enfim, é uma situação que a gente já estava avisando aqui que existia a possibilidade de acontecer. E agora eu digo pra vocês, o que adiantou quebrar tudo? O Barbieri ia cair do mesmo jeito? Mostrar revolta destruindo nosso próprio patrimônio? É muito complicado. O que já estava ruim vai ficar pior. Agora o Vasco. Vai ficar com o São Januário fechado um tempo? Dependendo da situação aí, no Brasil não aconteceu ainda, né? O primeiro caso foi o caso do Esporte, ano passado. Ele teve perda de pontos. O Esporte recorreu e depois conseguiu pegar os pontos de volta. Mas, pode ser que aconteça até a situação de perca de pontos aí. Ou seja, quebrar estádio, tacar rojão, não adianta em nada. Inclusive, muitas pessoas de bem que estavam lá, que não tinham nada a ver com a briga e com a confusão, passaram mal lá, tiveram problema com gás de pimenta e várias situações. A briga, a confusão, não resolve rigorosamente nada. Então, acho que tem várias formas de protestar, não ir pro estádio, não comprar produto, fazer protesto, mas destruir o nosso próprio patrimônio não faz nenhum sentido. Já pensou? Tu está revoltado da vida com a tua esposa aí, aí tu quebra tua casa, taca fogo na casa, destrói a televisão, taca fogo na cozinha, e aí? Daqui a pouco resolve, vocês fazem as pazes, aí tu tem que comprar tudo de novo ou ficar com tudo quebrado se você não tiver condição de comprar as coisas de novo. Não faz sentido nenhum. Mas, enfim, é o país que a gente vive e, infelizmente, a nossa cultura aqui é assim. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra aí a nossa terceira e última edição dessa sexta-feira e amanhã, na medida do possível, eu tento trazer três vídeos pra vocês. Eu tenho alguns compromissos, eu não sei se eu vou conseguir fazer os três, mas pelo menos dois eu prometo a vocês aqui amanhã. Beleza? O primeiro, ali na casa da uma, uma e meia da tarde. Beleza? Um, dois, três, futebolazos, tamo junto, família. E a qualquer momento, de volta mais tamo junto. Valeu, fui! E aí Obrigado.